Só pegando ração pra minha gata, olha só Ela querendo Tá, Charita, pera Pera, meu amor Pega o ração aqui, ó Opa Eu pego mais aqui, ó E coloco na pontinha dela Só que eu vou comprar ela, ó Olha só o desespero dela, né, meu amor Oxa, Charita, que carinha, meu amor Olha só Coloca aqui, ó E ela já mete, ó Espero que vocês tenham gostado do vídeo E tchau E aí E aí E aí E aí